Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos a mais uma videoaula. Para você que investe a longo prazo, faz swing trade, day trade, é a abertura do nosso mercado. Gráfico semanal, nosso mercado de lado, gráfico diário, nosso mercado de lado, 60 minutos. A gente precisa romper o 114, 135 para continuar para o alto, perdendo o 110, 535, aí acelera uma correção. Para você que opera o mini índice, suportes e resistências na tela para você ler e operar aquilo que está no gráfico. Para quem opera mini dólar, faz a mesma coisa. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas operações. Que bom que você está por aqui. Deixe logo seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. Olha aí, rapaz de Bradescão. A gente já vai falar de Bradescão, mas primeiro o S&P 500, que fez topo, fez sua correção, tentativa de retomada. E olha aqui, está recusando um topo e começou a andar de lado no diário. Esse é gráfico diário. Então dá muita atenção. S&P 500 agora negativo, 0,58. Petróleo Bridge futuro positivo, 0,57. Vamos ver como fechou o nosso mercado ontem. Destaque para a Via, 7,43 positivo. Magalu, 5,15. RRRP, 3,08. Cielo, 3,03. Vale, 2,69. E Marfrig, 2,46. Nas correções, Bid11, 4,13. Cash, 3,4,05. LW, ECA3, 3,93. SUSB3, 3,70. PETS, 3,13. TOTUS, 2,81. Dá um pause, faz um print, anota tudo. Papel rompendo o topo, opera o pessoal da ponta comprada. E papel perdendo fundo, domb3.com.br, página vídeo. Lá tem conteúdo para você aprender a operar o mercado para cima e para baixo, ganhar nas duas pontas. Vamos voltar agora para o nosso gráfico e começar o nosso vídeo de hoje com Petri4 nos 60 minutos. Pois bem, Petri4 fez uma máxima e está agora fazendo aqui correção, fazendo topos e fundos descendentes. Pode iniciar uma tendência de baixa, mas pode fazer uma retomada aqui. Depende da retomada do mercado e o petróleo brand futuro. É o olho no mercado e no petróleo brand futuro. Para você que é mais ousado, não quer perder uma oportunidade, pode levar um stop 32,97. O stop 31,21. Faz aí o seu bom estudo. É uma operação muito mais arriscada. As chances aqui são mais de dar errado do que de dar certo. Agora, se dá certo, a recompensa é maior. Toda vez que o risco é maior, a recompensa é maior. Novatas e novatos preferem ficar de fora. Quem já tem caixa, aí sim faz um estudo na operação de risco. Porto Belo, olha aí a aula que a gente deu ontem. O papel realmente parou nesse ponto. Está andando de lado no ponto. Para quem opera no day trade, ok. Dá para fazer dinheiro. Para quem faz swing trade, precisa aguardar pivô ou rompimento do 8,38. Para uma operação de risco, onde o modelo é um reteste de fundo. Faz aí o seu bom estudo. A Vale continua para o alto. A nossa operação no 8,66 continua valendo. Dom, por que a operação está aqui se já foi? Para evitar que a Novato e o Novato bata na compra aqui em cima. Ele bate na compra aqui, não sabe que já foi a operação. O papel precisa corrigir. Leva o Novato para o stop. Então agora, você que não pegou a operação do 8,666, precisa aguardar a próxima correção. Está ok? Se em 3 na tela, a gente operou esse ponto do 11,06. Eu sei que tem muita gente operando ainda, mas o meu próximo ponto, rapaz, está aqui. Preste atenção, faz o seu bom estudo. 11,61 é o rompimento desse topinho. Anota aí. Um comunicado rápido e uma oportunidade para você. Todo mundo que fizer a mentoria nesse mês de fevereiro, é mês de aniversário do canal, vai ganhar permanência durante o mês no canal de operadores do Telegram. Além de ter o seu grupo no Telegram da mentoria, você vai participar de um canal onde as pessoas já estão tendo resultado e onde você vai me ver falando durante o dia, quando eu encontro a operação, como eu faço a operação, o meu modelo de operação, tudo isso para te ajudar ainda mais. Então, já sabe, apenas nesse mês, mês de aniversário do nosso canal, WhatsApp, mensais de texto, 250 reais. Fez a mentoria esse mês? Vai direto para o canal de operadores. Vai aprender muito mais. Aproveite vagas limitadas. A toda poderosa WEG continua fazendo correção. Olha o dia de ontem. Abriu e para baixo. Precisa aguardar. E se perde o 29,33, acelera na correção. O pessoal da venda vai empurrar ainda mais na venda. Agora é aguardar. Sula11 na tela continua valendo 25,97. Está bem próximo. Então, faz o seu bom estudo e não perde o papel de vista. É papel fazendo retomada. E papel que faz retomada, a gente não perde de vista. Dá atenção agora em YouTube 4, que é bancão. A gente vai falar de BBDC também. Eu tenho um ponto. 25,79. Rompendo esse topo. Vou ficar de olho no papel. Agora, o papel não pode fazer o seguinte movimento. Ele desce. Tenta subir. Faz topo mais baixo e depois perde o fundo. Que fundo, Dom? Vamos colocar a marcação aqui. Perdeu esse fundo aqui? Pode acreditar. O pessoal da venda vai querer empurrar na venda. 24,45. Fica de olho. Está ok? Bid11 na tela. Fez o reteste de fundo. Muito bem. Para quem operou o reteste de fundo? Certeza. Foi dinheiro no bolsito. Encontrou uma máxima. Olha aí. 10 horas da manhã. Correção. E essa correção já é o suficiente para a gente buscar uma operação. Porque tem fundo. Topo. E se para por aqui. É fundo mais alto. 26,55. Faz aí o seu bom estudo. É a operação de risco em papel. Que vem tentando fazer retomada. E olha. Esse papel já me estopou. E por quê? Porque ele faz essas pernas grandes. Olha. Da máxima. A mínima. Mais de 20. Da mínima. Até a máxima. 17. Então. Tem que ter um stop. Pesado. E tem que ter coração. Para operar esse tipo de movimento. Metas e limites. Viu? A tia maga. Emiglu. Tem mais uma linha de tendência de alta. De baixa relevância. 60 minutos. Mas tem a linha. E a gente está de olho aqui. Olha aí. O papel tem aberto às 10 horas da manhã. Com o cachorro velho da munganga. E trazendo para baixo. Ontem teve um dia de destaque. Se você é mais prudente. Está aguardando uma correção. Para deixar fundo mais alto. Para depois buscar a operação no rompimento do topo. Se você é mais prudente ainda. Você vai aguardar o rompimento desse topo aqui. Rapaz. Que é onde o papel mostra. Que saiu dessa luta toda. Onde ele se encontra agora. Um zigue-zague. E aí sim. Está para o alto. 7,34. Faz aí o seu bom estudo. Via na tela. Retestou o fundo. A gente deu aula. Olha aí. Para o pessoal que operou nos tempos menores. Uma maravilha. O papel se destacou no dia de ontem. Você entra como day trade. Faz a sua parcial. Deixa andar e dorme comprado. Por quê? Porque o papel andou muito. A gente fala várias vezes aqui desse modelo de operação. Agora para o pessoal do swing 3. Precisa aguardar para ver onde acaba a perna de alta. Para depois esperar a correção. E aí sim. No rompimento do topo. A gente busca uma operação. Pela leitura. Pelo operacional. Com prudência. Dentro do horário do operacional. Tudo o que é fundamental para que você tenha sucesso no mercado. Que as três rapaz. Olha que papel difícil de operar. Nosso ponto. 2,99. Pegou as 10 horas da manhã. Cachorro velho da Mungang. Eu fico de fora. E ontem. Olha aí. Dia 10. Pegou de novo as 10 horas da manhã. O ponto continua valendo? Continua valendo. Mas fica um pouco mais arriscado. Você que é mais ousado. Gosta de uma operação de risco. 2,99. Você que é mais prudente. Não gosta desse padrão. Vai precisar operar um pouco acima. No 3,03. Anota aí. Faz o seu bom estudo. Com paciência. É let meia dúzia. A gente está aguardando esse papel romper o 35,08. O que ele não pode fazer? O que ele não pode fazer? Isso aqui. Olha. Ele sobe. Está vendo aí? Muito bonitão. É perna de alta. A gente aguarda. Aí ele desce. Ok. Tudo bem. Se ele vai fazer um movimento de pivô bonito. Então a gente vai aguardar. Agora o que ele não pode fazer aqui é subir. Deixar topo mais baixo do que o topo que ele já fez. Olha aqui. Aqui é um topo mais baixo. E depois voltar a descer perdendo fundo. E que fundo é esse, Dom? Já vou fazer a marcação para você. Se ele faz esse sinal aqui, ele vai para baixo. E o pessoal da venda é que vai ganhar dinheiro com papel. E para isso, você já vai ficar por dentro do ponto que ele não pode perder. E anota aí com atenção e faz o seu bom estudo. Está na tela para você. É só marcar. 31,64. Ele não pode perder esse ponto. Ok? A gente fica de olho. E RBR3. Eu quero operar. Todo mundo quer operar. Mas é perna de alta. Precisa fazer correção. A gente aguarda a correção. E depois da correção, a gente decide a forma certa de entrar. E a dona Oi, que ontem choveu no molhado. Fechou 0,98 centavos. Está todo mundo de olho aqui. Olha, nesse topinho. Vou colocar a marcação para você. Você é mais prudente, 1,17. Você gosta de mais risco, 1,16. Aí vai do seu modelo de operação. Anota. Faz o seu bom estudo. Porque o mercado todo está de olho nesse ponto. Não sou eu nem você, não. Fica todo mundo de olho. Pessoal que é mais prudente, 1 centavo acima. 1,17. Faz o seu bom estudo. Deixa o papel fazer um movimento. E olha, dentro do horário do operacional. Está ok? Bradescão na tela. Eu sei que tem muita gente querendo comprar o papel. Mas aqui também existe um movimento que não pode ser feito. E que movimento é esse? Vamos de novo aqui. Olha, o papel sobe. A gente faz tudo como um movimento de subida. Não precisa fazer o zigue-zague. Aí ele desce. Foi o que ele fez. Desceu. A gente traz até aqui. E pronto. Bonito. Agora o que ele não pode fazer? Ele não pode subir. Deixar um topo mais baixo do que o topo anterior. Olha o topo anterior aqui. Se ele faz isso e depois desce aqui, olha. E perde o fundo, o que acontece? Todo mundo que opera mercado vai vender o papel. Não tem conversa. Dom, onde é o fundo? 20,70. 20,70. E por que o 20,70? Se você pega esse candle aqui, olha. É um candle de 10 horas da manhã. É um candle de pânico. Ele não é um candle técnico. Então, 20,70. Agora, para você que está no Day 3 e quer operar nos tempos menores, 20,52. É ficar de olho para ver se o papel faz retomada. Se ele faz esse desenho que a gente acabou de mostrar aqui, não adianta. Ele vai para baixo porque todo mundo que opera mercado perdendo aqui vai empurrar na venda. E o volume de venda empurra o papel para baixo. É simples assim. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like. Se inscreva no canal até as 18h21. Com o nosso vídeo de fechamento de mercado. Se Deus quiser. Até.